A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos anos 90, final dos anos 90, já eu tocava principalmente em duo com José Nogueira e às vezes em trio com ele e com a Maria João, nós fizemos um concerto em trio no Teatro Rivoli. E o Mário Barreiros foi ver esse concerto e no fim disse-me uma coisa enfim, disse que tinha gostado muito, comentou o facto de uns anos antes ele estar a fazer muito barulho na bateria por trás e disse-me, tu poderias gravar estas músicas praticamente sem improvisação, como se fosse Beethoven, enfim, foi o que ele disse. E aquilo mais uma vez foi o músico com quem eu tinha tocado, digamos assim chamar-me a atenção para um determinado potencial que às tantas eu sozinho não conseguiria ter em conta. que às vezes